Espelho Espelho, espelho me diga Porque ela se foi sem dizer adeus Espelho, agora eu fico Nesta sala vazia, sem ela pra me aquecer Espelho, espelho me ver Um copo de whisky Para acalmar Essa minha dor Espelho Eu sei que espelhos não falam Porque eu minto pra mim Sabendo que ela não está aqui Espelho Me diga quem é você Eu já não me reconheço Mais uma vez eu conversando com o espelho Mais uma vez eu conversando com o espelho 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 me ver Um copo de whisky Para acalmar Essa minha dor Espelho 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 Eu sei que espelhos não falam Espelho Porque eu minto pra mim Porque eu minto pra mim Sabendo que ela não está aqui Espelho Espelho Me diga quem é você Eu já não me reconheço Mais uma vez eu conversando com o espelho 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 Amém